É, meus amigos, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz há mais ou menos um ano e meio atrás falando sobre uma palestra da Damares, onde ela dizia que pesquisadores holandeses falavam que as crianças deveriam ser estimuladas, masturbadas, e que isso, e que aquilo, e compartilhou um monte de informação falsa, inclusive dizendo que o governo de São Paulo recomendava que fizessem coisas que eram mentirosas, falando um monte de coisa que não tinha nem pé nem cabeça. Pois bem, parece que a Damares fez escola. Hoje a gente está aqui para falar sobre um pastor lá de Fortaleza, do Ministério Canaã, chamado Davi Góes, que literalmente utilizou de charlatanismo, e quando eu estou falando literalmente é porque quando você fala algo que não comprova, e que fala algo dizendo que aquilo ali foi dito por alguém, ou que aquilo tem um resultado assim, ou assado, que vai tratar, ou que vai combater, ou que vai fazer sem comprovação científica, basicamente para poder tentar ter algum benefício, seja ele religioso ou financeiro, isso pode ser enquadrado sim em charlatanismo. Para quem não está entendendo nada, o Davi Góes, que é pastor, ele insinuou que a vacina fabricada pelo laboratório Sinovac, a Coronavac, é uma vacina que não deve ser tomada, que ele não vai tomar, porque essa vacina vai transmitir AIDS, vai contaminar as pessoas com AIDS, vai alterar o DNA dos seres humanos, a gente vai virar mutante praticamente, né? E que no futuro a gente vai desenvolver câncer por causa dessa vacina aí, e que somente o governador de São Paulo está aplicando essa vacina ou quer aplicar essa vacina no povo. Nenhum país do mundo comprou essa vacina ou planejou comprar essa vacina. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora, porque o charlatanismo dentro da fraia cristã protestante está pesada, viu, meus amigos? Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, quem estudou um pouco sobre a reforma e contra a reforma religiosa deve ter ouvido falar um nome chamado Martim Lutero, que foi um dos principais reformistas dentro da cristandade protestante. A gente sabe que ele não foi o único, tiveram outros antes dele, como o próprio Cliff, mas o Martim Lutero foi o cara que lá em 1517 conseguiu criar aquele racha, digamos assim, que dividiu a cristandade basicamente entre cristãos católicos e cristãos protestantes. É óbvio que, antes que venham reclamar que existem as diversidades ali dentro da própria crença católica, quanto também dentro da própria crença protestante, mas eu vou dividir basicamente esses dois grupos. E naquela época, o que é que tinha acontecido? A igreja católica estava vendendo indulgências para a construção da Basílica de São Pedro, alegando que as pessoas que doassem para a construção da Basílica iriam ter um lugar garantido no céu e que até mesmo aquelas pessoas mortas, graças à doação dos seus parentes vivos, poderiam sair do purgatório ou de onde estivessem e ir parar no reino dos céus. Tudo isso, obviamente, lá no início do século XVI, foi combatido veementemente por Martim Lutero e outros reformistas, como vocês sabem, obviamente, mas o combate era justamente ao que hoje alguns indivíduos que fazem parte da crença cristã protestante tem feito. A gente, com frequência, cê tem o nome aqui de bispos ou pastores famosos que utilizam o seu poder religioso para poder tentar manipular o seu rebanho religioso para tomar atitudes ou fazer aquilo que lhes são convenientes. A gente já criticou aqui várias vezes o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, o próprio Edir Macedo, R.R. Soares, o falido agora do Valdomiro Santiago, que de falido, obviamente, não tem nada, a gente sabe que ele não está falido, obviamente, mas enfim, a gente tem visto agora a vacina contra a Covid-19 ter sido utilizada, ou melhor, vem sendo utilizada por líderes religiosos como um chafariz, digamos assim, para poder criar outro espantalho contra o comunismo, contra a esquerda e contra o demônio que existe no mundo que é da esquerda. Inclusive, a própria Record, um tempo atrás, chegou a mostrar em seus programas religiosos, desculpa estar rindo aqui, mas não tem como falar disso de forma séria, não pela religião, obviamente, mas pelo papel ridículo que a Record, através da Igreja Universal, fez, que foi de compartilhar lá uma imagem de um indivíduo mostrando que o diabo é de esquerda e que quem é de direita é cristão, é do bem, é de Deus, como se tivesse isso, obviamente, na época que o cristianismo surgiu. Mas enfim, pelo menos como eles querem vender a ideia. Mas enfim, qual foi a polêmica? Vocês devem ter visto o vídeo em alguns canais aí, dentre esses canais, o canal do meu amigo Irrem Bugalho, que falou sobre o Davi Góes, o pastor aí do Ministério Canaã, que falou que não vai tomar vacina da Covid-19 fabricada pelo laboratório Sinovac, a Coronavac, que não recomenda que ninguém tome. E assim como a Damaris Alves tirou da cabeça dela, para não dizer algo, obviamente, inapropriado aqui, as informações de que pesquisadores holandeses tinham trazido tais pesquisas que associavam supostamente atos inadequados a crianças e que o governo de São Paulo, através da Marta Suplincis, estaria implantando, esse pastor, seguindo o exemplo da Damaris Alves, diz que um pesquisador francês divulgou um estudo. E aí, assim como o Irrem Bugalho perguntou, eu também vou perguntar, qual o nome do pesquisador francês e qual o nome desse estudo que ele divulgou? Segundo o pastor Davi Góes, esse estudo divulgado por esse pesquisador, que a gente não sabe, vamos chamar basicamente de Bolsominion francês, para que a gente, pelo menos, dê nome a esse estudo, e vamos chamar essa pesquisa aí da cloroquina da França, para tentar, obviamente, associar o que esse pastor está falando com alguma coisa, obviamente, que de forma irônica. Ele diz o seguinte aqui, para falar claramente. Você não vai sentir nada, mas depois de um tempo, doenças aparecerão, disse o pastor. Muitas pessoas vão morrer de câncer, achando que foi porque comeu alguma coisa, porque era hereditário, mas, na verdade, é causada pela vacina. E eu vou ler aqui, obviamente, as falas dele, porque, normalmente, esses caras que fazem essas coisas, quando a gente coloca o vídeo no YouTube, eles tentam derrubar o vídeo. A Igreja Universal, inclusive, eu já mostrei aqui no canal, já tentou derrubar dois vídeos meus. Mas, seguindo aqui, o pastor defendeu, obviamente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo o seguinte, no mundo não tem nenhuma nação comprando a vacina da China. Quem está comprando? São Paulo, o governador de São Paulo. Você concorda ou não comigo, mas tem um presidente doido aí, dizendo que o Brasil não vai ser obrigado ninguém a tomar vacina. Porque, se fosse, outro dizia que todo mundo vai tomar. Já que está vindo a vacina aí, não me obrigue a tomar. Eu tomo se eu quiser, porque eu não tenho coragem de tomar a vacina que vem da China, o país de origem do vírus. É loucura. Detalhe, ele disse que o país de origem do vírus é a China, só que nesse próprio vídeo, que eu vou deixar para vocês, inclusive, o link pelo comentário aqui, tanto dessa reportagem, quanto do próprio vídeo, ele alega que o vírus foi criado na França, e que foi levado para a China, aprimorado na China, e foi solto no mundo. Então, vamos primeiro desconstruir a principal mentira compartilhada por esse pastor aí, que, na minha humilde opinião, faz um papel similar de charlatões. E isso, obviamente, eu estou falando similar para tomar cuidados legais, porque vocês, obviamente, entendem o que é que esse indivíduo está falando. Não é somente o governo de São Paulo que adquiriu a vacina contra a coronavírus, fabricada pela Sinovac, Coronavac. A gente já sabe que a própria China já anunciou que pretende iniciar a vacinação, ainda agora, entre dezembro e janeiro, e outros dois países, além do Brasil, já confirmaram a aplicação da Coronavac, como uma das vacinas a ser aplicada para tratar a Covid-19. Dentre esses países estão a Indonésia e a Turquia. O Chile também já começou a fazer testes com a Coronavac, e tudo indica que vai também comprar a vacina fabricada pelo laboratório chinês da Sinovac para poder combater a Covid-19. A mesma coisa aconteceu com a Argentina, que já fez uma consulta ao Instituto Butantan para poder adquirir algumas doses dessa vacina. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, mais de 500 crianças até 5 anos de idade perderam a vida por Covid-19 no nosso país. E nesse momento a gente vê o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, dizendo que nenhum país comprou essa vacina aí, somente o governo de São Paulo, e isso e aquilo, endossando, inclusive, a fala desse charlatão, que se diz pastor, o Davi Góes. Para quem não está entendendo nada do que está acontecendo em relação a esse charlatanismo todo que tem surgido dentro de alguns templos religiosos, a explicação é bem simples. No nosso país, várias igrejas tornaram pastores milionários. O charlatanismo, por parte de alguns pastores, os tornaram milionários. E o dinheiro, obviamente, é muito atrativo para pessoas que acabam fazendo o que faz meramente pelo dinheiro. Muitos de vocês sabem que eu sou protestante, mas eu até comentei recentemente com uma pessoa que me indagou uma situação que eu vou falar em breve aqui no canal também, que parece que as pessoas leem bíblias diferentes, porque a interpretação de uma igreja é uma, a interpretação da outra igreja é a outra, a interpretação da outra igreja é a outra, dizendo que a Bíblia é a mesma, porque até mesmo as traduções trazem sinônimos para palavras iguais. As palavras, às vezes, são diferentes, mas os sinônimos são os mesmos. E a gente tem de estar vindo aqui com frequência deixar claro que uma coisa é ser cristão e outra coisa é seguir Bolsonaro e alegar que é cristão. Tanto que eu deixo bem categorizado aqui que o indivíduo que é cristão bolsonarista, ele deve ter a Bíblia dele diferente, ele deve ter uma interpretação totalmente antagônica, inclusive dos próprios apóstolos, se bobear que escreveram parte dos trechos bíblicos que vocês têm conhecimento aí. E isso é preocupante, porque eu já fiz vídeos aqui no nosso canal, em 2017, outro em 2018 e 2019, mostrando que o número de cristãos protestantes no nosso país ultrapassará muito em breve o número de cristãos católicos. E a gente pode ter uma legião de pessoas sendo ludibriada, tendo lavagem cerebral aí, basicamente por interesse de bispos e pastores. Toda vez que você vê, por exemplo, um bispo fulano, um bispo cicrano, revoltado porque a igreja tem de abrir, porque o culto tem de ser presencial, que o ofertório tem de voltar, tenha medo. O verdadeiro cristão não é aquele que faz tudo basicamente pelo ofertório, não. Eu sou de uma família, como eu já falei para vocês, protestante. Meu avô era pastor, não era rico. Meu cunhado é pastor, não é rico. Minha irmã é pastora, não é rica. Não que a minha família seja melhor que a de ninguém, obviamente, falando do cristianismo. Mas eu estou trazendo esse dado categórico para vocês para deixar claro que existem muitos charlatões dentro da igreja e que utilizam, às vezes, fraqueza das pessoas para poder manipular a opinião e fazer aquilo, obviamente, que lhe mais convém. Muitas pessoas já reclamaram do vídeo do pastor Davi Góes e vamos aguardar agora as medidas legais que o Ministério Público e outros órgãos vão tomar. Porque nesse período da pandemia, a gente teve vários absurdos, desde um óleo ungido que vai tratar a Covid-19, até o feijão mágico do Valdomiro Santiago, que a gente sabe aí que, literalmente, foi uma piada de mau gosto com pessoas que respeitam a crença religiosa e que seguem aquilo, obviamente, que está na Escritura. Eu queria pedir a você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que deixasse o comentário aqui embaixo sobre o que é que você achou dessa falácia aí, porque não faz sentido essa idiotização que tem sido propagada dentro das igrejas por pastores que deveriam estar ali, basicamente, para levar a Palavra de Deus ou o que está escrito na Bíblia, basicamente, interpretar os textos bíblicos e não utilizar o púlpito como plataforma política para eleger aquele ou aquela candidata ou candidato, aquele ou aquela política ou político que mais lhe agrada. Comenta o que é que você acha aqui, se inscrevam no canal, deixem like ou deslike e lembrem-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E aí E aí